Bom, galera, e aí, bom demais, galera, bacana, bacana, bora, abracinho, capapã, né, preparando pra papar, beleza demais, igual havia prometido pra vocês, né, toda quinta-feira, toda quinta-feira que eu vou tá fazendo aquela livezinha de alguma coisa bacana que pode cair na PM, né, um vídeo mais curto, mas que dá pra aprender alguma coisa, se cair na PM, você vai saber fazer, beleza? E o que a gente vai estudar hoje? Rapidinho, pra entender, pra destruir, se cair eu vou... Beleza? Então, bora pra cima, você sabe que estudar com o Rodrigão é... Na PM, pelo menos, pelo menos é pra cima, 8, 9 ou 10, ou seja, pelo menos 8. Bora destruir? Então hoje eu escolhi um tema muito legal, que cai muito em raciocínio lógico, que chama anagramas, beleza? Tipo assim, o que pode cair, por exemplo, na prova da PM é... Quantos anagramas tem a palavra? Tenente! Quantos anagramas tem a palavra? Sargento! Pode cair, beleza? Quantos anagramas tem a palavra? Polícia! Ou, não, pode ser, quantos anagramas tem a palavra? Banana! Né? E eles adoram colocar com repetição de letra. Mas antes, eu quero ensinar um treino muito bacana pra vocês, que chama isso daqui, ó. Fatorial. Fatorial. Como assim? Ô galera, tava aparecendo... Obrigada! Obrigada! Mas beleza, todo mundo escutou, escutou, não escutou, Gui? É o Gui que tá me ajudando aqui, um amigão meu, tá? Então vamos lá, repetindo, né? Nós vamos trabalhar os anagramas, tá? Agora tá todo mundo me vendo, lindo, maravilhoso. Gente, já viu aquele filme? Titanista? Brad Pitt? Só se for depois, dá dente, né? Ou, tem um que é doze. O Ilde e Poe, vocês conhecem? O que fez doente ver. Que bomzinho. Então vamos falar desse tal de fatorial. Beleza? Bora trabalhar, vamos destruir. Ó, fatorial. O que que é esse tal de fatorial? É esse numerozinho aqui, com essa exclamaçãozinho do lado. Quando vier assim, 5 fatorial, o que que você vai fazer? 5, você vai fazer 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120. Então, quanto que é o fatorial de 5? 120. Lá, hum, que top, que top. Por exemplo, fatorial de 8. É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fatorial de 72. 72, 71, vezes 7. Lógico, isso não vai cair. Mas existe, tá? Outro que a gente tem que aprender, e esse tem que aprender mesmo pra fazer um osanagrama, eu vou dar um bisuzinho disso aqui pra vocês, tá? Um básicozinho que é top. O que vocês tem que aprender pra resolver os anagramas com letras repetidas na palavra, é isso aqui, ó. Quando acontecer isso, ó. 8 fatorial sobre 6 fatorial. Muito simples. Eu vou com o de cima até o maior do de baixo. Ué, mas no de baixo só tem um, então você vai só até ele. Porque você vai poder ter 2 ou 3, tá? 2 ou 3 fatoriais embaixo. O que que eu faço? Simples, velho, simples. Eu vou com o de cima até o de baixo. Então, bora no de cima. 8 vezes 7, vezes 6. Chegou nele. Sobre 6 fatorial. Por que eu corto, corto. 8 vezes 7, 56. Isso vai ajudar. Beleza? Beleza? Nossa, que top. Só que pode vir assim, ó. Olha que doideira. 10 fatorial sobre 6 fatorial sobre 4 fatorial. Tudo bem? E aí? Rodrigão, como é que eu faço isso? Socorro. Calma, velho. Faço demais. Eu vou com o de cima até o maior do de baixo. Então, eu vou fazer o quê? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Quem que é o maior do de baixo? De baixo 6. Aí eu paro. Por que eu corto esse 6 com ele? Tá, Rodrigão. E esse 4? Simples. Você vai pegar o 4 e vai abri-lo com fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Como fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ah, e agora? Muita calma. Está vendo os números de cima? Se der para você dividir pelas de baixo, divida. Ó, 9 com 3. 9 dividido por 3, 3. 8 com 4, 8 dividido por 4, 2. 10 com 2, 10 dividido por 2. Repara, ó. 9 com 3, 3. 8 por 4, 2. 10 por 2, 5. Repare que embaixo sumiu tudo. Então, o que eu faço? Bora. Vamos lá. 5 vezes 3, 15. Vez 2, 30. Vez 7, 210. 210. De boa. Vamos fazer mais outro. Olha aqui. Imagina que eu tenho 8 fatorial, 5 fatorial, 3 fatorial. Eu vou com 8 até o 5. Ó. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Divido com o 5 fatorial. Láu? Hum, que top. O que eu faço com esse 3? Abre o 3. Então, vai ficar 3 vezes 2, vezes 1. Repare que 3 vezes 2, vezes 1 é 6. 6, corta com 6. Beleza? Aí nós temos 8 vezes 7, 56. Acabou. Show de bola? Vamos dar algumas dicas. Está vendo esse 5 fatorial aqui? Imagine que você tem 5 crianças. Você quer organizar essas 5 crianças em uma fila. De quantas maneiras você consegue organizar? Problemas simples. Se são 5 crianças, eu vou formar filas? Só fazer 5 fatorial. 120 filas diferentes. Eu tenho 5 lugares no cinema. Uma do lado do outro. Eu quero organizar 5 pessoas nesses 5 lugares. De quantas maneiras? 120. Cuidado com a pegadinha. Eu tenho uma mesa redonda. E tenho 6 lugares. Beleza? A fila aqui, eu tenho 5 pessoas. Vou organizar na fila. Eu faço a partir dos 5. 5 vezes 4 vezes 3. Quando for redondo, o que é isso? Eu tenho que colocar 6 pessoas sentadas em uma mesa redonda com 6 lugares ou eu tenho 6 crianças. Eu vou abrir uma roda, botar um em cada lugar. De quantas maneiras eu consigo fazer isso? Beleza? Socorro. Eu não consigo fazer isso. Simples. Quando é fila, colocar sentado, colocar em fila. Beleza. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 7 pessoas em uma fila. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí vem a permutação circular. Eu tenho que colocar 6 em 6 lugares. O que é que eu faço? Tira 1. Você tem que marcar quem é o primeiro. Então, beleza. Eu tenho 6 para 6 lugares. Sobrou 5 lugares. Você faz. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, toda vez que for circular, tira 1 e faz normal. Aí, já está pronto aqui. Também é 120. Eu tenho 8 crianças. Vou colocar 8 crianças em uma circunferência para fazer uma cantiga de roda. De quantas maneiras eu consigo? Você não usa 8. Você usa 7. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bisuradaço, processo. Top, professor. Você falou que ensinar anagrama, a gente não fila. Mas só que cabe mais coisas na matéria. Mas eu estou ajudando a galera aí. Bora lá? Show de bola? Beleza. Entendi o que é isso. Aí vem. Rodrigão. Então, o que é anagrama? Vai vir lá assim. Então, vamos colocar aí. A-na-grama. O que é isso? É quando você chama a Ana para fazer um piquenique. E vocês sentam na grama. Onde está a Ana? A Ana? A grama. Quase que a batata feita caiu para fora. Oi? Consiga. Minha mãe falou que está longe. Mas é que isso. Beleza? Senão não pega o quadro todo. Bacana. Só você diminui o campo de visão. Está longe não. Bora. Vamos lá. Anagrama. O que é anagrama? O bom que aqui é assim mesmo. Vamos fazer. É Rodrigão. E você melhorou? A minha fiota aqui está ruim. O que também está ruim. Acho que é dengue. Vou levar tudo no som agora. O que é anagrama? Por exemplo. Vamos pensar na palavra amor. Amor. O que é anagrama? É trocar essas letras de lugar. Beleza? Criando outras palavras com ou sem sentido. Por exemplo. Amor. Cria uma aí. Roma. Cria outra. Mora. Cria outra. Moroa. Então eu vou criando. Tá? Mas para que que estudo isso? Para si. Eu tenho quatro pessoas. Uma chama A, outra M, outra O, outra R. Vou colocar na fila? É para isso. Então eu crio palavras com ou sem sentido. Aí o básico do básico é isso aqui. Por exemplo. Vamos? Vai vir lá assim. Um. Quantos anagramas possui a palavra? Brasil. Quantos anagramas possui a palavra? Brasil. Isso pode cair em concurso. Cai não, chora. Mas geralmente é repetição. Quantos anagramas possui a palavra? Brasil. O que é que você vai fazer? Conta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem repetição de letras? Não. Então é a mesma coisa que eu estou botando em fila. Isso aí é satorial. Então eu vou ter seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Tudo bem? Dá setecentos e vinte. Ou seja, você consegue construir setecentos e vinte anagramas. Não? Então tá. Quantos anagramas tem a palavra? Boné. 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 Não tem repetição? Quatro, às três, às dois, às vinte. E, professor, e se vier repetição? Tipo, quantos anagramas possui a palavra? Ba-na-na. Quantos anagramas possui a palavra? Ba-na-na. Aí o cara pira. Pô, isso é uma permutação simples, isso é uma permutação com repetição. O que é que o cara vai fazer? Fudeu. Fudeu, não. Ele vai contar as letras que repete. O A repete três vezes. E o N repete duas vezes. Simples. Total de letras em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis em cima. A que repete embaixo. Tá? Seis fatorial. Quem repete? O A, três vezes. Põe embaixo. Três fatorial. O N, duas vezes. Põe embaixo. Dois fatorial. E resolve. Eu te ensinei a resolver. Eu vou com de cima até o maior do. Debaixo. Seis vezes cinco. Vezes quatro vezes. Três fatorial. Sobre. Três fatorial. Ó. Beleza? O que que é dois fatorial? É dois vezes um. Bora. Quatro dividido por dois. Dois. Acabou. Seis vezes cinco. Trinta vezes dois. Sessenta. Você consegue sessenta anagramas da palavra banana. Tá? Ô professor. Mas por que que não é seis fatorial? Presta atenção que eu vou trocar umas letras aqui. Eu vou pegar esse A. Jogar pra cá. Esse. Jogar pra cá. Aí ia chegar pra cá. Ficou banana do mesmo jeito. Então as palavras, quando tem repetição, você faz todas elas repetidas. Não pode repetir. Você quer quantos anagramas diferentes você pode conseguir. Lá. Aí vamos supor que cai lá na prova da PM. Você já vai saber a resposta. Se for cair, provavelmente vai ser esse cara aqui. Quantos anagramas possui a palavra? T. 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 Por quê? o N. T. 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 Seis embaixo, não tem que ter medo. Vou com o de cima. Sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três. Cheguei no maior do de baixo. Ó, corta com ele. Aí você vai ter dois vezes um de um lado, dois vezes um do outro. Bacana? Ó, quatro por dois, dois. Dois por dois, um. Fechou? Cinco, vezes seis, trinta. V sete, duzentos e dez. Anagrama. Fechou? Doideira, doideira, doideira. Entendi, professor. Show de bola. Então, se repetir o que repete embaixo, em cima é o total. Não, acabou. Tem um. Um. Ó, um. Vamos lá. Que é... Todo mundo tem medo. Vou apagar o lado de cá. Printa aí, galera. Printou. Beleza. Olha isso daqui. Imagina que caia lá na sua prova. Ele vai te dar um plano cartesiano assim. Aí vai colocar zero, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Aí você vai ter um, dois, três, quatro, cinco. Dá bala. Aí ele vai traçar um monte de retinho. Fechou? Ó. Fechou? Ele vai colocar um aqui no ponto A e outro lá no ponto B. Vamos lembrar a prova da PM. Mas pode ser qualquer uma. Prova, por exemplo, da SBR, lá naquela de hospital. Uma ambulância sai daqui e vai pra cá. PMI, ambulância sai daqui e vai... Pode ser cor de bombeira. Qualquer um. O que ele vai falar? Que a ocorrência está em B, a viatura está em A. Beleza? Show de bombeira. Isso aqui são caminhos pra chegar. Quarteirões. Vai te avisar que ao deslocar só pode ir uma pra direita ou uma pra cima. Ou direita e direita ou cima. Vai sempre falar. Só pode ir direita ou só pode ir pra cima. Vou montar um caminho aqui pra chegar em B. Ó. Direita, 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 acima, 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 direita, acima, direita. Cheguei. Outro. Cima, 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 acima. Direito, 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 direito. Cheguei. Cima. Outro. Ó. Direito, cima, direito, cima, direito, cima, direito, cima, direito, direito, cima, direito. Outro. O que você vai fazer? Vai anotando, depois conta. Bem lógico o trem disso, né? Em penão Simples, velho Aí os caras estão de conta Isso É isso Quer ver? Eu só posso ir pra direita ou pra cima? Pra direita Eu só posso ir até o seis, olha lá Então pode Direito, 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 direito Direito e direito Pra cima eu posso ir até o cinco Cima, cima, cima Cima, cima Beleza? Então eu vou escrever uma palavra Aqui, ó D, 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 D D C, C, C C, C Fechou? Você conta Pra direita até onde está o ponto e pra cima Até onde está o ponto Vamos ver se eu seguir isso aqui e chegar lá Ó D, 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 C, 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 C Chegou Se eu trocar dois aqui Eu vou passar esses dois pra cá C, C Aí vai ter D, 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 D Vou jogar D, D D, D, D C, C, C Tô trocando, tonto? Vamos ver se chega C, C D, 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 C, C Chega Ou seja, se você trocar essas letras de lugar De qualquer maneira vai chegar lá Então, acabou Conta quantas letras? Um Três Quatro Três Sete Sete Oito Nove Dez Ones Beleza? Quer contar essas aqui? Vamos contar as de cima Tem onze Uma, duas, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Bom Põe em cima Onze Totorial O D repete Uma, duas, três Quatro Cinco Seis Seis Totorial O C repete Uma, duas, três Quatro Cinco Totorial Acabou Só resolver Você vai achar Quanto caminho chegou lá Louco demais essa questão, né, gente? Louco demais. Se tiver alguém do Enem aí, já caiu duas vezes. Se viu, já caiu três vezes. Beleza? Então, eu vou com o de cima. Onze vezes dez, vezes nove, vezes oito, vezes sete, vezes seis. Corta com seis. O cinco. Cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Divide o que der, bora. Cinco com dez dá dois. Vamos lá. Nove com três dá três. Esse dois com esse dois dá um. O oito com quatro dá dois. Acabou. Beleza? Bora. Vamos lá. Sete vezes dois. Ó. Sete vezes dois, quatorze. Quatorze. Vezes treo. Sete vezes dois, quatorze. Vezes três. Quarenta e dois. Vezes onze. Abre para a ponta e entra somando primeiro. Você tem quatrocentos e sessenta e dois. Caminhos diferentes. Bacana demais, galera. Deu para aprender? Agora eu é que vou almoçar. Espero ter ajudado. Beleza? Quem gostou, curte aí. Dá o dedão lá. Beleza? Compartilhe. Bacana, me ajuda aí no YouTube. Tamo junto, galera. Lão. Tchau. Tchau.